É o seguinte, a expectativa por aqui é em torno da chegada do atacante Marco Rubem. Está enorme essa expectativa, ele é uma das maiores contratações da história do Atlético, que começa a formar uma legião de argentinos, já que pode chegar mais gente de lá. O avião da Companhia Aérea Argentina pousa e cresce a expectativa sobre a chegada dos reforços do Atlético. No desembarque internacional desce muita gente. Será que o Marco Rubem está ali no meio? Mulheres, homens, adultos, crianças e nada do novo atacante no furacão. O Marco Rubem deve chegar ainda essa semana aqui pelo desembarque internacional, mas ele não deve ser o único a vir da Argentina para defender o furacão em 2019. Além do Rubem, outro hermano que está chegando ao Atlético é Tomás Andrade. O meia de 22 anos pertence ao River Plate e defendeu o Atlético Mineiro em 2018. Ainda um pouco mais distante, o atacante Brian Romero do Independiente também pode pintar no furacão. Com Rubem, Andrade e possivelmente Romero se juntando ao comandante Lúcio Gonçalves, a legião argentina vai mudar um pouco o idioma entre os atleticanos. Ainda um pouco mais distante, a legião argentina vai mudar um pouco mais distante,